Serviço de limpeza da cidade da prefeitura não para de trabalhar. Estamos aqui na rua Presidente Corte Silva. Nesse exato momento toda a equipe está aqui fazendo serviço de limpeza, de entulho, capina. E a prefeitura não para. Olatinamente trabalhando em todos os bairros, todas as ruas da cidade, todos os setores da cidade de Codó. É o governo de cidade de todos prezando pela limpeza pública de nosso município.